Pessoal, bom dia, tudo bem? Com vocês, me chamo Maria Paz. Gente, hoje eu vou estar mostrando a vocês aqui um pouco da minha... da minha rotina aqui, né? A parte da manhã, eu vou estar fazendo almoço e vou estar aqui mostrando vocês passo a passo. E não esquece de dar aquele joinha no meu canal, se inscrevendo e compartilhando. E vocês que é novo aí no meu canal, seja bem-vindo. Gente! Ó, pessoal, vou estar taparando aqui esse frango, tá vendo? Aqui, ó. Já tá aqui, já... Tudo limpinho. Já tá todo limpinho. Já passou... O limão, tá vendo? Tá tudo limpo. Agora... Passar o alho nele com o ruminho aqui. Abrir aqui... Os bracinhos dele, abrir as perninhas dele. O tempero é alho e comilvo, gente. Só tem alho e comilvo nesse tempero aqui, ó. Muito simples. Eu acho que já limpei aqui dentro tudo. Ó, tá tudo limpinho, tá vendo? Ó. A gente vai assar ele inteiro, né? O indício ele é pequenininho. O tempero só é alho e comilvo. Comilho. Tudo abertinho. Meu pescocinho. Pescocinho... A pessoa sinta da galinha Tirou a pelinha Tá tudo aqui Tá vendo? Tudo limpinho, já passou o alho Tem pelinha simples Comida simples, né? Vem caras Agora eu vou pegar Olha o pessoal Você sem maria Vou pegar esse temperinho aqui Temperinho Igual o povo fala De Edudedes Pus o povo Temperinho Esse temperinho aqui Tá limpa É amarelo Eu não sei o nome dele não Eu não sei se esse é teu nome Vou botar aqui dentro também Tá tudo temperadinho Ele vai ficar supinho Tá vendo gente? Muito gostoso Ele vai na barriga dele e vai nos quartos Olha as perrinhas Cheio de tempero Vai ficar bem gostoso Não dá lá esse pimenta calabresa aí Aqui ó Pimenta calabresa Tá vendo pessoal? Pimenta calabresa vai Pegar um Pimentinha Vai ficar bem temperado A gente já deixou ele limpinho já Desde ontem Passou limão nele Essa galinha deixou bem limpia Ela é tamanho de maria, né? Eu não, quando sou galinha Ela também disse Olha o tamanho Olha o país Olha o que a galinha do meu tamanho Deus me livre Olha ela Desemana Essa galinha Ela não parece com ela Ela é escura e o frango é branco Uma galinha branca Olha pessoal Agora eu vou pegar Vou pegar esse Como é que fala que eu pareço com a galinha? Olha ela Desemana Esse caldo aqui ó Caldo quinó Caldo quinó Aqui ó Aí é o quinó pessoal Desmoxou na água, né? Na água quente Na água quente Uma pedinha de caldo de quinó E tá jogando em cima do frango Tá vendo? Tá vendo pessoal? É pedinha que fala? Hã? É pedinha? Um trabetinho aqui Um trabetinho pequenininho Aqui dentro Aqui no Todo demachado na água comorna Tá vendo? Fica todo supinho Vai ficar delícia Supinho Mas pode vir gente Vou esperar vocês aqui Viu? Ai ai E agora eu vou pegar Diz de um mara Que a galinha é do meu tamanho Como é que me compara com a galinha? A galinha é desse tamanho Agora eu vou pegar Um limãozinho desse Um limão Despejando um limãozinho Ó Ó pessoal Quando a gente coloca limão Quando termina de assar O negócio já fica crocante É Tá aqui já Meu limãozinho Tem que ir em tudo Tá aqui ó Já tá todo temperado Pessoal Assim que tiver assado Eu vou tá mostrando a vocês Como é que vai tá ficando Viu? Tá vendo? Ó Como é que ficou supinho Imagina depois de assado Vai ficar mais supinho Pra ainda Delicinha Gostoso Ó Coisa mais linda Gente Ó Vai ficar uma bonita Na minha barriga Ó pessoal A água do macarrão Já tá aqui no fogo Tá vendo? Pra mim tá jogando Macarrão aqui dentro O feijão já tá ali Pra pôr no fogo Ó Tá vendo? A galinha já tá no forno A gente vai tá fazendo Aquele ó Macarrão com Sardinha Eu não Jumala Ó a água aqui A água já tá aqui no forno Ó Super pino A Maria sabe tudo, né? Com toda certeza Eu faço tudo Com vinho gostoso Eu faço tudo de bom Ela faz tudo gostoso Olha a água Já tá aqui ó Já tô roseando A água tá aqui Ó a água Macarrãozinho com sardinha É muito bom Nunca mais eu comi Do dia que eu tô com vontade Ó De comer Pode vir gente Pode vir pessoal Ó pessoal A água do macarrão Já tá aqui fervendo Tá jogando o macarrão Aqui dentro Não vou jogar nem feira Vou febrar Porque eu vou fazer Com sardinha Ó pessoal Aqui não tem o pacote Todo não Viu aqui Já mexido Já nesse macarrão Ó pessoal Tá aqui ó O macarrão Tá aqui ó No fogo Tá vendo Cozinhando Aqui tá o alho Pra fazer arroz E o feijão Já tá aqui cozinhando Pessoal Fazendo macarrão O arroz tá aqui Tá vendo Ó O feijão Tá ali no fogo Ó pessoal Aqui já tá a manteiga Aqui tem manteiga Tem dois dentes de alho Um pedacinho De cebola Deixa aqui a manteiga Derreter Pra jogar o caldo aqui Pra mim jogar Estrela tomate Ó pessoal Vou colocar aqui Um extrato Colocou Mas o que já colocou Quinó É quinó E manteiga E alho Depois do macarrão Só quinó Manteiga e alho Aqui ó Vou colocar aqui Um pouquinho De água Pra depois jogar Sardinha aqui dentro Ó pessoal O frango tá ali Assando no fome Tá vendo O frango tá assando no fome Aqui é o tempero do macarrão Nesse tantinho A gente vai jogar A sardinha aqui dentro Que nem eu falei com vocês Que fazer macarrão De sardinha Tá vendo E ó Liga a luz aí Péter Ó gente O tempero aqui Tá vendo Obrigado O que você acha Cézio Tá aqui no meu colo Ó lá Mí Fala Oi Fala 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 Mí Fala Oi Dá tchau Ó lá Olha lá Oi Ó pessoal Vou jogar a sardinha Já limpei ela Já limpei ela todinha Aqui da lata A gente tem maneiro Da lata Limpei Peguei a sardinha Em pouco Agora eu vou pegar um pouquinho De milho E jogar Vem 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 Tá aqui Jogou o milho verde E a sardinha O macarrão tá aqui Já escorrido A ruta aqui Quase cozido O pão já tá no fogo Tá aqui Deixa eu beber Assim que estiver pronto Eu volto pra estar mostrando A vocês não Que eu vou jogar o macarrão Dentro Já vai jogar o macarrão Minha mão tá limpa Ó Quem tá fazendo o macarrão Quem tá fazendo bichinho Ó pessoal O macarrão O macarrão já tá aqui Já tá pronto Tá vendo Aí ó Aí ó Ó pessoal Tá vendo Supinho Ó gente O frango já tá aqui Ó Toda abertinha Toda assada Ó Que delícia Tá vendo Tá vendo Ó Arroz Já tá cozido Vem pessoal O macarrão Ó E o feijão Tá ali já Ó Tá vendo Ó Tudo sucinto Ó Ó Tá vendo Ó Ó Ó pessoal Já botei a comida Do meu filho Né Que dele tá rindo De fome Ó Tá vendo Ó Ó Ó pessoal Tá vendo Simples Mas gostoso Ó Pode vir Gente Ó Vem Ó Tá vendo Ó Aqui ó Ó Ó gente Ó pra aqui Que delícia Ó Ó O frango Ó O frango Ficou Ó Ó Ó Hum Ó Ó Ó Hum Tá bom Viu Tá supim Põe uma delícia Ó Tá vendo Ó Muito bom Ó Pode vir Gente Almoçar aqui Mais aí Ó Ó Hum Eu não peguei arroz Não Só macarrão E um pouquinho De Um paracinho de fone Ó Hum 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 Pessoal Que aqui Não tem mesa Não tem mesa Não tem mesa Se você quiser que não tem mesa Aí tem que Ou comer em pé Ou comer em pé Ou cidadão Só sai e vai comendo Mas é assim mesmo Glória a Deus E aleluia Ó pessoal Vou finalizar esse vídeo Por aqui Espero que vocês gostem Não esqueçam Dando aquele joinha Se inscrevendo E compartilhando Gente E Pra mim Pra mim gente Me ajuda lá Pra me chegar aos inscritos Chegar mil inscritos Pessoal Me ajuda lá gente Corre lá ó Coloca o like Deixa o joinha gente Fique com Deus E até o próximo vídeo Se Deus permitir Espero que vocês gostem do vídeo Gente Tchau 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 Tchau